Olá, meu querido consultor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Mayara Vale Responde. Esse vídeo é um vídeo muito polêmico, eu quero aqui saber a sua opinião sobre isso, deixe a sua opinião aqui nos comentários. A dúvida de hoje é a dúvida da Suelen, a Suelen perguntou o seguinte, Mayara, eu posso compartilhar as fotos do estabelecimento do meu cliente em grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. E aí, o que você acha dessa dúvida? Antes de responder, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar e curtir todas as novidades aqui do canal. Vou responder essa dúvida dando a minha opinião, então vem comigo. Olha, Suelen, vou te dar a minha opinião sobre esse assunto. Claro que eu não posso proibir ninguém de fazer ou não fazer algo, tá? Mas eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu não acho correto compartilhar as fotos do seu cliente em grupos de WhatsApp, mesmo que você não fale que estabelecimento que é. Sempre tem alguém que conhece você, que conhece esse lugar, e essa foto pode parar em mãos que não deveriam, tá? A gente sabe que internet é terra de ninguém. Até que isso se esclareça, pode gerar muitos transtornos, tanto pra você como pro seu cliente. Sempre que você quiser tirar uma dúvida sobre algo que você tá passando no estabelecimento, explique pra sua colega no grupo do WhatsApp, mande um áudio, dê detalhes do que tá acontecendo. Você não precisa postar foto de ninguém, tá? Por quê? Porque essa foto é um documento. E se o dono do estabelecimento permitiu que você tirasse essa foto, foi porque ele vê credibilidade, vê seriedade em você. Então ele com certeza não vai gostar que você compartilhe algo que diz respeito ao trabalho dele, aquilo que ele tem buscado com tanto esforço em manter aberto, tem suado pra conseguir melhorar aquilo. Por isso que ele contratou você e não vai querer ver a foto dele exposta em qualquer lugar, né? Aí você posta aquela foto do local todo cacado, sujo, com praga, com alimento vencido, isso para em sites que não deveriam, para em grupos que não deveriam, e essa coisa vai se proliferando e gera comentários desagradáveis. Nossa, que nojo! Nossa, que não sei o quê! E o seu cliente não precisa desse tipo de situação, tá? Então evite isso. Tem alguma dúvida? Compartilha com alguém, né, por áudio, fala o que está acontecendo, mas não divulgue, não poste fotos de clientes em lugar nenhum, tá? Isso pode realmente ser muito constrangedor e trazer transtornos para você. Essa é a minha opinião, que fique bem claro isso, e aí cabe a você decidir se vale a pena postar, compartilhar uma foto do seu cliente ou não, tá? Eu não posso dizer para você se é certo ou errado. Na minha opinião, eu não faria isso, tá bom? Espero ter te ajudado e não se esqueça, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, deixa a sua dúvida, a sua dúvida vira um vídeo e pode ajudar você e outras pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!